Não, senta aí, senta aí, eu tive que puxar o vídeo aqui, o KM não pode ver você com nada, mano, pode ser homem ou mulher, o cara quer pegar, não, o homem não, ele tá mandando em quartinho, ele foi lá pro quarto com ela, não, você deu uma guia pra nós aqui, é, acendeu, a mina tava aqui, ele levou ela pra lá, do nada, puxou lá ver o que que é, fiquei, não, fiquei, não, fiquei, vamos ver o que que ela pega, mas, finge que você tá puto, ah, mas se ele tiver pegando ela, você tem que ficar puto, porque ele sabe que você tá pegando a mina, né, ele sabe que a mina, a mina tá botando dela em você, não, tô botando o nome dela, como é que ele tá fazendo, galera, pegando pro lugar, ixi, ô, parça, o que que é isso, tá bom, irmão, você é mais delicado, o que que você tá fazendo, ah, parça, mas você tá conversando aqui, tá ligado, que ela pegou, que eu tava conversando, tá ligado, esse bagulho, fuma na aguilha, fuma, ficou fumando na aguilha, não, fica aí, fica aí, não, fica aí, fica aí, não, fica aí, fica aí, não, pelo final velho, pera aí, pera aí, fica aí, fica aí, calma, fica aí, rapaz, não tá fazendo nada, ele tá conversando, não olha não, velho, conversando, 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 caralho, cara, esse conversão aqui tá estranho, cara, tem respeito nenhum por você, hein, cara, tem respeito nenhum por você, é, ô, você não pode ver o cara com nada, cairo, não, deve ver com nada, parça, sabe o que que acontece, ele é beiju que eu já não sou vamos pra cá, vamos pra lá, deixa eles aí vamos pra cá vamos ficar, vamos fumar, vamos fumar depois você pega os caras dele não, as mina, as mina, né você vai pegar você vai ficar filmando, pai você vai pra onde? e aí, vai deixar? vai deixar? vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e agora? nossa, já não aproveita que ele tá lá dentro com as mina bicho e aí, KM calma aí, filhão o que você tá fazendo? calma aí, pai sabe que eu tava com a mina aproveita que ele tá lá com a mina e pega o meu pau aqui deixa eu pegar o outro aí também pega, pega, pega já pega da mão dela, tá ruim pede pra ele sair do banho, pede pra ele sair do banho você não sabe o que eu tô do nada nós estamos fumando ali, né eu, KM a... a Vitória, né é, Giovanna é, Giovanna aí, do nada, os dois passam pra mim no quarto ali, tá aí eles passam pro banho que mentira e aí, autêntico sabe, troca, sabe, gostei, pão? como é que você tá? o que tá acontecendo? ele não aguenta... não é trollagem não vai, vai, vai você quer usar o banheiro, velho calma vai, velho, leva ela pra lá vai, pô, pede pra ele sair do banheiro lá que você vai entrar no banheiro entra pro banheiro com ela pra ver a reação dela é, entra com ela entendeu? bom café, Daniel vocês dois é maior bapho de rola vou entrar, vou entrar, vou entrar, abri vai, fica batendo, pô naquele aviso você já vai entrando, né abre aí, abre aí, rapidão tá quase vai, coelho vai, coelho eu não quero beijar, não vai, vai, abre aí abre aí pra você ver vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai não, vai entrar porque calma aí, depois você entra de falar um bobo pra você, parça calma aí, vem cá, antes de você entrar vem cá, calma aí vem cá, só fala um bobo pra você e se entra vem cá, pedindo falar um bobo pra você vem cá, Daniel, já entra com ela ó aí depois você vai de beijar, mano, entendeu, parça? não não, tipo, suave, tipo assim aqui eu não sei de beijar o que ele, tá ligado, mas e aí? é que não vai ficar beijando, parça dá um beijinho, dá um beijinho, mostra não, dá um centro, né vai, só um selinho, vai pode ficar só um selinho, mano ô, vai negar selinho, mano tá selinho, meu amigo por que você vai querer beijar o menino? porque você já peivou? não, fica assim, não tem jeito, parça e aí, perdeu o novinho, hein, Giovanna perdeu o novinho, hein escutou o barilho escutou o barilho do quê, parça? não aconteceu nada e aí, leva na área agora pra trás, né leva lá, parça leva as duas, leva as duas, leva as duas não, vai beijando lá, parça é que você também é difícil também, né também tem que ver esse lado é difícil, papai, você gostou dela você gostou de qual, parça? você gostou de qual e você, gostou de quê, da Giovanna? ah, parça, tá ligado? a gente é a mesma fita, tá ligado? só amizade é, amizade, tá ligado? é amizade, cara olha, nós achando que é o maior parro eles são amigos amizade é, não aconteceu nada é, não, mas não, não, velho mesma coisa aqui, ó pega o seu popô aqui, mas não tem nada a ver entendeu, parça? é que nem eu tava destruindo você, parça é muito beijonqueiro e aí, Giovanna, tipo assim fala aí sua amizade com o KM fala pra ele, amigos amizade, amizade sincera foi trocar a ideia, né amizade sincera no banheiro oxi, o que que tem, né não, velho ele só queria não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não vai se apegar, parça e aí, ó o JD o JD já ficou várias vezes preso no banheiro com os caras, hein não, 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 não não, 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 não não, 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 não tá bom, não, não, não tá bom, não, não, não vai lá com ela vai lá com o banheiro, parça e aí, viado tá se apegando, irmão você tá em choque agora? vai lá, Leco vai se com a menina não, tem que ser a Giovanna, viado é, parça já não é hora já trocar ideia com o KM vai lá, KM, deixa não, KM, pega lá não, a Naia eu vou trocar ideia, outra ideia com ela depois tem outro banheiro lá embaixo? tem aí, depois eu troco ideia com ela lá, certo aí, depois entendeu, parça que eu não gosto ô, ô, Junior dá sua opinião sobe em cima, sobe em cima, José sobe em cima, José fica em pé fica em pé, velho fica em pé, velho fica em pé, velho pra você beijar na área e aí, José sabe aí pra beijar na área, pra ficar mais alto vai, caralho vai ficar legal sobe, meu ele é em choque ele é em choque você quer ficar na altura do KM, velho fica com a machina não, você sabe o que rolou ali KM não, tipo assim ele vai lá no banheiro ali, tá ligado com uma cotinha de boa no banheiro, de boa, tranquilo porque eles é amigo, entendeu? é só que eu não sou beijoqueiro é só isso não, mas ó, o Josué falou assim que você não tá aguentando ver ele com nada ele pode tá com a mulher que você quer pegar não, parça, o Josué é o seguinte ele é um cara que você gosta de ficar mais no beijo e beijo, tá ligado? ah, é? é, entendeu? é beijoqueiro é beijoqueiro é beijão, não, todo mundo que conhece é beijoqueiro entendeu? olha, eu vou falar a verdade de senhor Atlos é igual de homem é igual de homem é o que? é o que? não, novinho ele gostou de você é, gostou ele gostou, mano eu não gostei dele Júnior ele, Júnior então é igual de homem leva a Nayara também, louco leva a Nayara também a Nayara tá de peritinho aí, parça tá não, tá não, tá não não é mexido não tá louco ô, seu nome é direto, caralho ó, o KM dispensando as negra, mano caralho você gosta do Valtinha, né? altinha você gosta de altinha ou é o Josué? mano, o Josué tem um popô muito cuidadinho, mano você nunca viu esse popôzinho dele é branquinho não, só se ele cuidar do popô porque é da orelha, mano ela vai pra onde? ele pensa que tá fazendo alguma coisa ô, Xê pera aí, beijão o que vai acontecer? nada vou ficar aqui só um pouquinho vai aí, sua mina lá, beijão no banheiro? você me pediu, ele namoro um monte que namoro vai lá, bora, ele na porta vai lá, bora vai lá, bora vai lá, bora vai lá, bora não, bora pera aí, pera aí, pera aí ele tá aí, foi pra lá com ela, ele tá bravo chega lá e mete louco vai, sai daí com essa menina aí, parça tá louco, tá buscando tá achando que eu sou otária? tá achando que eu sou otária mete louco, mete louco, mete louco me corre, corre, corre liga a luz, hein e aí, Xê? vai, Xarpa vai, Xarpa Xarpa, vai deixa não, puxa logo ele aí deixa ele aí não vai, se for parar de graça olha aí toca ideia, vai dá um beijinho, toca ideia dá um beijinho nele por que você tá bravo? pede desculpa pra ela não, é, ela fica desculpa não, é, ela fica não, 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 por nada só que eu não banho eu não acho você tava conversando é isso, não, fai desculpa deixa, dê é, ela tava aqui se tava chegando que eu te esqueci e aí, minha, pede desculpa logo para deixar se passar pede lá, velho dá um beijinho, então dá um selinho dá um selinho, só não, um selinho só o pai, irmão, papo é novo? eu fui falar um remédio tá na minha marca não, dá um beijinho nele só, um selinho não, não Por que você tá assim, meu irmão? Beija aí, meu irmão. Eita, olha lá embaixo, cara. Olha lá, olha lá. Olha lá, mano. Eu tava lá embaixo agora. A Nayara desceu correndo lá pra baixo pro KM. Aí você chega e beijou ela. Beijou ela. Ei, a Nayara foi lá embaixo que o KM correndo. Ah, não foi não, então tá bom. Mano, foi. Dá outro beijo nela, dá outro beijo nela. Dá outro beijo nela. Dá outro beijo nela aí. Dá um beijo nela. Dá um beijo nela, dá um beijo nela. Dá um beijo nela então, velho. Ó, velho, dá um beijo nela então. Agora beija ele, agora beija ele. Agora beija ele. Não, suave agora. Vai, fala. Dá um beijo nela. Dá um beijo nela. A Nayara agora fala a verdade pra ele. Você tava com o que aí embaixo? Fala. Fala não, fala a verdade. Fala a verdade. Tá, eu vou falar a verdade. É. Fala o KM. Ah, o KM. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá, eu vou falar a verdade. Eu tô te querendo, Zé. É. 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 É, 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 tá. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Pede desculpa, Nayara. Amor da palhação. Dá um beijo nela. Dá um beijo nela. Oh, Jesus, meu irmão, meu irmão. Não é só o CIDADO. Irmão, não é só você, Guzão. Só um beijinho nele, Javana. Não, mas eu não beijo, viado. Vem aqui, vem aqui. Dá um beijinho nele lá, ele quer beijinho. Dá um beijo, eu vou dar um beijo em você. Vamos entrar lá e beijar ele, todo mundo? Vamos. Filma aí, que tu vai beijar ele. Eu vou beijar você. Vai, dá um beijo, Guzão. Vai, dá um beijo, Guzão. Vai, dá um beijinho nela. Dá um beijinho nela. Fula, Jatadê. Fula, Jatadê. Fula, Jatadê, vai, Vazora. Vazora, vai, Vazora. Bicho, Jatadê, beija. Não, pera aí, vamos dar uma chance, pera, pera. Não, todo mundo aqui tem uma chance. A segunda chance. Dá um beijinho nas meninas. Vai, mano, se não, não vai te beijar. Vou beijar. Vem. Outro, outro, outro. Josué. Josué. O cara tem meio de língua, não tem nem nada. Vem, Jatadê. Bota a língua. É o que você gosta, velho. Eu já engrevo nem uma, você vai ser facinho. Olha o chato. Dá um beijinho nela. Ele vai dar um beijinho agora. Por que ele vai te beijar? Eu vou dar um beijinho em você, Josué. Dá um beijinho, não. Não abre agora. Eu já beijei ele já. Amarei, vida. Vida. Dá licença. Vem, Josué. Você tá preso, irmão. Eu sei o que você tá querendo, Josué. Eu sei. Pera, vim, dá um beijinho. Dá um beijinho pra Josué. E ele? Um beijinho. Vem cá, vem cá. Você também, vocês dois. Vamos ali nessa conversão. Vem, deixa eles aí. Calma aí. Ô, Vini, eu vou levar mais ali, tá ligado? Aí, fica aí com o Josué, certo? Eita, calma, calma. Ô, Vini, ô, Vini. Vem cá, bora. Toma aí, mano. Vixe, ele desceu, velho. Vem cá, é fácil. Vem, mexe, moleque, hein, cara. Não mete, ele se solou pra me beijar uma coisa com o moleque. Tá vazado? Agora eu vou começar a coisa. Perdi o meu neném. Será que não ficou bravo? Ficou, olha ele. Tá bravo, cusão? Hein? Vai perder a linha mesmo, cusão? Logo, perdeu a mesma linha? Tá perdendo a linha, fio. Não, Vini, nem beijar você não, pô. Você tá chorando, pô? Não, chorando não vai chorar, né? Ele tá aqui, nem beijar você não, mano. O máximo que eu vou fazer é engravidar. Vai, Vini, esse foi o vídeo. Vamos conversar com ele, vai, ele chora. Vai, vamos conversar com ele, é tudo brincadeira, assim. Ele ficou, velho. Vida, amém. Vê. Ó. Ô, Júnior. Aí, eu tô chegando, deixa eu não dar aquele... Respirar. Respirar depois do exercício, já. Ele perdeu a linha. Olha, Milha, esse foi o vídeo aí, mano. Eu não gosto de gravar esse tipo de vídeo polêmico, mas cês pediram eu troco. Hashtag por dentro da bebida. Não, ó, depois cês conversa com ele, né? Ele quer o tempo sozinho, eu deixei ele sozinho lá, que depois a gente conversa. É o que eu vou perguntar. Vai lá, vai lá.